Olá, seja bem-vindo ao canal Notícias do Mundo. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Anvisa recomenda a suspensão definitiva da temporada de cruzeiros no Brasil em meio ao aumento no número de casos de Covid-19 confirmados nas últimas semanas, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recomendou ao governo federal a suspensão definitiva da temporada de cruzeiros no Brasil. A sugestão, feita ao Ministério da Saúde e à Casa Civil da Presidência da República, visa evitar novas contaminações pelo coronavírus. No dia 31 de dezembro de 2021, a Anvisa já havia recomendado a suspensão temporária dos cruzeiros, o que foi acatado pelo governo. A previsão inicial era de que a temporada fosse retomada no dia 21 de janeiro deste ano. Desde a recomendação de suspensão temporária, a Anvisa vem avaliando a evolução do cenário epidemiológico do SARS-CoV-2 a bordo dos navios e também no Brasil e no mundo. Observa-se que o cenário tem se tornado ainda mais desafiador tendo em vista, em especial, o aumento vertiginoso do número de casos nas embarcações e no Brasil, acrescenta à agência em comunicado oficial. Dessa maneira, a agência considera que o cenário atual é desfavorável à continuidade das operações dos navios de cruzeiro. No período de 12 dias entre 26 de dezembro e 6 de janeiro, o número de contaminações pelo coronavírus nos navios saltou para 1.146. Isso representa um aumento de quase 37 vezes. A principal forma de transmissão é a respiratória. A ventilação dentro dos cruzeiros é mais por ar-condicionado do que uma ventilação natural, disse. A médica sanitarista Ana Freitas Ribeiro afirmou ainda que, mesmo com a determinação de os navios operarem com 75% da capacidade, seria difícil manter o distanciamento adequado dentro da embarcação. Essa foi mais uma notícia do canal Notícias do Mundo. Já me diz aí nos comentários de que cidade você é para eu saber onde os vídeos estão chegando. E agora que você ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar basta clicar no primeiro link na descrição do vídeo. Se você ainda não se inscreveu, aproveite e clique no botão abaixo. Te vejo no próximo vídeo.